Esse é o TG Vitinho, né? Tem que respeitar No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho, novinha, vou empurrar No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho, novinha, vou empurrar No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho, novinha, vou empurrar Desde quando conheci essa mina, sabia que ela era especial Farmacite com a chota, farmacite com a chota Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa, farmacite, 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 farmacite Ela desce recolando em cima do meu cacete Farmacite, 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 farmacite Desde quando conheci essa mina, sabia que ela era especial Farmacite com a chota, farmacite com a chota Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa, farmacite, 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 farmacite Ela desce recolando em cima do meu cacete Farmacite, 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 farmacite